e tenham todos vocês um bom dia um boa tarde e um boa noite tá começando mais um episódio aqui do cruzeiramento eu sou Matheus já se aconchegue que hoje o episódio é de vitória e de vitória dramática vitória emocionante vitória no último minuto então sem mais delongas vamos falar dessa vitória suada né mais uma vez de forma suada de forma assim na base da raça mesmo mas enfim vamos falar de cruzeiro 1 democrata 0 no mineirão o jogo de hoje já começou me surpreendendo falando por mim né de forma pessoal com a escalação né eu não esperava que o pessoalano fosse colocar o bidu numa linha avançada mesmo que isso tenha acontecido no último jogo eu achei que era uma coisa mais relacionada à variação dentro do próprio jogo não achei que fosse uma coisa que ele queria testar e se escancar na real a falta que tá fazendo um jogador de beirada mais confiável né a gente tem ali o Bruno José o Vitória que machucou mas falta mesmo cara para para ter a confiança do treinador assim e acho que a entrada do bidu ali na frente vai muito por esse lado mas começou me surpreendendo a gente foi com aquela linha de três volantes mas aliás eu vou colocar na tela como eu sempre faço começando pelo Rafael né o Romulo também me surpreendeu negativamente porque eu não queria que o Romulo fosse titular além de estar voltando de covid agora eu acho que o Giovanni tá pedindo passagem demais fez uma boa partida contra a Caldense Maicon e o Oliveira na zaga fazendo sua estreia também não achei tão legal assim porque eu acho que um tempo acabou de chegar chegou essa semana literalmente na toca já entra titular e o Paulo que fez uma boa Copa São Paulo não né eu acho que o momento de jogar os garotos é nesse momento mas enfim optou pela Oliveira e na lateral esquerda o Rafael Santos né já que o bidu estava deslocado lá para frente o Adriano como primeiro volante muito pelo Democrata é ser um time muito fechado que não impõe nenhuma pressão eu acho que um jogador de menos pegada e mais passe né como primeiro volante o Machado como segundo e o Pedro Castro né os dois tendo que fazer o papel do meio assim na teoria né já que não tinham de ofício os dois volantes mas que atuam muito à frente pisando na área essa era a estratégia pelo menos né e na frente o Vagninho com o bidu né os dois nas pontas o Vagninho na ponta que ele rendeu pelo menos até o momento né que era a ponta direita para o bidu jogar na esquerda e o Edu na frente o resultado foi um primeiro tempo muito lento da parte do Cruzeiro eu senti o time até tava tentando trocar passes de um lado para o outro mas sem velocidade e isso facilitou muito a vida do Democrata Cruzeiro só foi apertar mesmo o jogo no final do primeiro tempo começou a chegar mais à frente finalizar mas antes tava um jogo assim muito morno e muito lento né e isso favorece o time que vem para o antijogo ou para a famosa retranca mas a retranca é diferente de antijogo é bom a gente separar isso o Democrata fez os dois mas são coisas diferentes a retranca tá tudo bem o antijogo já me incomoda muito mas enfim primeiro tempo foi triste foi triste foi sem criatividade e enfim é para ser não esquecido mas analisado né depois já um segundo ele já volta com alterações né óbvio deu errado a estratégia o time não respondeu legal a mudança de ali sem meio e tal jogando com os volantes atuando mais à frente e acaba que tem que fazer essas alterações e essas alterações sim surtem efeito positivo para o Cruzeiro bem as alterações foram basicamente entrada do Daniel e a entrada do João Paulo sai Adriano e sai o Rafael Santos né para sim trazer no bidu recuar o bidu né trazer ele para jogar de lateral novamente e o João Paulo entra no lugar do Adriano fazendo com que o Pedro Castro e o Machado sejam volantes um pouco mais contidos mas e não ataque também assim o João Paulo fazendo a linha de três junto com Daniel e o Vagninho né os três ali é quase que atacantes ali e o Edu na frente para tentar fazer o gol né o Cruzeiro melhora o Cruzeiro começa a pelo menos é chegar mais à frente chutar mais a gol né mas nada brilhante não foi uma partida boa do Cruzeiro nesse sentido de de oportunidade de criar chances não foi uma partida abaixo mas a gente também tem que lembrar que o Cruzeiro o Democrata veio com ferrolho assim a na defesa tinha muito fechado mas também o Cruzeiro tem que aprender vencer esse tipo de defesa né eles tinham três zagueiros recuando os dois alas ficando com a linha de cinco uma uma formação bem defensiva mesmo saindo bem pouco né tanto que o Rafael quase não sofreu lá atrás então foi a partida de um time só basicamente time só tentando jogar e teve o jogador expulso do Democrata que fez uma certa diferença né abre mais espaço querendo ou não é uma expulsão merecida inclusive mesmo toda reclamação e o Cruzeiro depois começa a imprimir o ritmo sente que mesmo que o Democrata fazendo o que eu falei no início do vídeo o antejogo caindo todo momento jogadores fazendo cera o time ia tentava ter ímpeto tentava fazer jogadas o Machado chutando a gol desesperadamente quase fez duas vezes e assim quando parecia que não ia dar nada o Cruzeiro cruza uma bola na área com o Broc né a gente já tava na formação muito ofensiva nesse momento já tava com Thiago e Edu enfiado na área já tinha tirado Pedro Castro o Broc entrou no lugar do Oliveira e ele faz o cruzamento de esquerda para o gol do Edu para fazer um gol de centro avante um gol de matador mesmo né para representar as raízes dele ele ali da várzea uma testada bonita e faz o gol no momento de novo parecia que não ia dar e deu o Edu novamente decide a partida e mais uma vez com assistência de zagueiro tem isso que antes foi assistência do Maicon e hoje assistência de Eduardo Broc então eu acho que é um jogo para ser analisado tem muitas críticas em relação à atuação do time tem que ter mais repertório tem que ser mais rápido né tem todas as questões tem que ver como vai funcionar também o rodízio do Pessolano que hoje o time entrou modificado de peças assim né e vamos ver o próximo jogo já é final de semana é uma maratona o campeonato aí não para mesmo tá correndo o calendário é curto e vamos ver como é que já vai ser o time do final de semana para hoje tem as críticas tem jogadores que foram abaixo eu acho que o próprio Vaguinho foi um pouco abaixo nessa partida do que ele costuma ser lógico que ele jogou uma maioria do tempo na posição que ele rendeu menos né ele rende mais na minha opinião na ponta esquerda e foi onde ele gerou a chance de gol para o Edu né no meio do segundo tempo mas assim acho que foi uma atuação abaixo mas tem a melhorar tem muito a melhorar eu acho que é início ainda de temporada vamos ver como é que ele vai desenvolvendo aí e mérito de total para o Edu né que é mais uma vez mostrando o faro né não desistindo mesmo jogando a partida inteira tanto cansado teve presença ali na área para fazer o gol e o show da torcida né a galera que foi os 12.500 pessoas que foram cantar o tempo inteiro não deixou de apoiar o time nenhum momento isso é bom porque a torcida cara tá confiando tá confiando no time é ver que esse esse ano tá sendo diferente já do ano passado inclusive minha teoria que a zica foi quebrada naquela bola rebatida né que quase foi gol a bola foi rebatida lá no campo do democrata e foi quase entrando o gol do rafael e não foi a zica foi quebrada ali ali porque se fosse em 2020 2021 aquela bola tinha entrado e cruzeiro perdeu de um a zero esse jogo ainda mesmo sendo o único time que jogou praticamente e esse esse ano não se na bola não entrou e logo em seguida gol do cruzeiro então é sinal de novos tempos tomara e é isso no final de semana e já é contra também sim mas não mais se inscreva no canal deixa o like no vídeo aí e confira os próximos vídeos do canal e que eu sempre estou postando de pré-jogo é vídeo de lances né enfim e as lives que estou fazendo uma vez por semana então muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima